Bom, olha como está a bonita chá, que hoje eu estou indo andando, hein? Olha que bonita que está, não é? Esse aqui é o carro. Vamos andando, andando. Oi, autor, oi, autor, oi, autor, vi, vi. E hoje eu vou passar a máquina e de aparelho, certo? De aparelho. Vamos mais. Só vou pôr um pouco de gasolina no carro e já volto. Está no Pernambuco. Vai que lindo lá. Lá é a primavera. Fui. Hoje é... 13 de junho de 2019. Caramba, está filmando ainda. Pronto, pelo menos. Pronto.